A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem por que se sentir sozinha, minha querida Olha, mesmo que eu esteja trabalhando, vem aqui tomar um cafezinho comigo Ai, que linda É que minha irmã sabe como é, não sei como definir É difícil, nós duas sozinhas, cada uma na sua casa, não é? E depois quem vai herdar? Bom, nos vemos, querida Até logo Até Olha, eu vou guardar seus produtos Sim Vamos lá, Moni Me faz aquele penteado fashion que você disse Mais rápido, porque eu tenho que ir embora Como você é folgada? Nada mal o que você pensou Neste país existem poucas formas de se ficar milionário rápido Vendendo droga ou por herança, ganhando na loteria Ou sendo um político Ou roubando Dá no mesmo? Escuta, Mário, eu não penso em roubar nada de ninguém Estou te avisando Mas quem é que está dizendo que nós temos que roubar? Ao contrário, temos que investir Este é um negócio Em que nós temos que investir E esperar Está ficando bonito Rosa Rosa O que foi, Ney? O que foi? Senta, o que você tem? Mônica, traz água, rápido Tá O que aconteceu, querida? Minha irmã Minha irmãzinha O que aconteceu? Sim Sim, sim, eu não sei Traz logo essa água, por favor Já vou Como sabe que aconteceu alguma coisa? É que eu tentei falar com ela a manhã toda e ela não atende Ah, bom, vai ver que ela foi ao supermercado Não, não, não Eu fui até a casa dela e vi que o carro estava na garagem Então por que não entrou, já que tem as chaves da casa? Não, eu fiquei com medo de entrar sozinha Senti um calafrio horrível Ah, fica calma Cheira isso Quer que eu te acompanhe? Não, não, Rosa O salão, o seu trabalho Ah, o que é isso? O salão não tem problema A senhora não se importa, não é? Não, não, tudo bem Vamos logo Traga minha bolsa Já vou pegar Vamos rápido, está bem? Não se preocupe Obrigada Anda, menina Já estou indo Entra, Inês Ana Maria Aninha Aninha, você não está? Ai, meu Deus Dona Ana Maria Eu disse que aconteceu alguma coisa Se o carro está lá fora Tem que estar Não, ela deve ter dado uma saída Só isso Aninha Inês, vem aqui Vem aqui Olha, está vendo? Ela deixou até a cafeteira ligada Deve ter ido comprar alguma coisa Não, Rosa, não Você tem que falar com ela a manhã toda Estou falando que aconteceu alguma coisa Alguma coisa Lá está ela, Inês Eu te disse Ela está dormindo Não, não 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 está dormindo Não está Não está Dona Ana Não está Aninha Aninha, irmãzinha Irmãzinha Senhora Não Ai, Aninha Irmãzinha Minha irmãzinha Minha irmãzinha Minha menininha Minha irmã morreu Irmãzinha 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 Eu não estava doente nem nada. Não tinha nada, nada. Ai, Inês, minha querida. Querida, o médico disse que ela teve um infarto. Essas coisas são assim, de repente, acontecem sem avisar. Ela é como minha filha. Ai, eu sei. Ela é mais jovem que eu, imagina só. Foi meu bebê, desde pequenininha. Ai, Inês, bom, não sei se te ajuda, mas pensa que ela não sofreu nada. Viu como ela estava, como um passarinho dormindo. Ela estava bonita. Como um passarinho. E essa casa tão grande. Agora você vai ficar em duas casas, não é? Bom, vai ter duas casas. Como que duas casas? Esta casa é do filho dela. Que filho? Como que filho, Robertinho, que mora no Canadá. Ah, bom, é que você nunca me disse nada de Robertinho. Mas por que eu tenho que te contar de quem é a casa? Escute, minha casa, eu deixei para a Ninha. Como eu ia imaginar que morreria antes de mim? Ela era mais nova do que eu. E depois, por que está perguntando da casa? Que me importa a casa? Que me importa? Calma, 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 Inês, por favor. Eu suplico, desculpe, por favor. Estou sozinha. Entenda, por favor. Estou sozinha. Isso tudo foi muito, muito impressionante para mim. Eu fiquei chocada ver a sua irmã, você e eu queria te distrair. Era o que eu queria. Desculpe, desculpe, Inês. Sim, sim, desculpe, desculpe. Ai, que horror. Não se preocupe, coitadinha. Eu não sei por que arrastei você até aqui. Devia ter vindo sozinha. Sozinha. Mas é claro que não. Porque você já não está mais sozinha. Estou com você, de verdade. Acredite nisso. E agora, como eu faço com o funeral? Como se faz isso? Eu tenho que assinar um monte de documentos. Eu não posso andar daqui para lá. E como vou contar para o Robertinho? Ai, minha nossa. Meu Deus, como vou fazer? Como vou fazer? Estou sozinha. Eu já falei para você, Inês. Olha, minha querida, você não está sozinha. Estou com você. Escuta, eu vou cuidar de você. Vou estar sempre perto de você. E eu não quero que se preocupe com os trâmites. E nem de falar com o Robertinho. Eu vou ligar para o seu sobrinho. Eu cuido disso. Fica calma. Quer mais açúcar? Toma o seu chá, minha querida. Assim está bom? Olha, mas que sorte nós tivemos. Nem se tivéssemos plorejado ia dar certo assim. A irmã mais nova morreu antes da velha. Escuta, como é mesmo o nome do tal sobrinho? Roberto, não é? Acha que ele também vai brigar por causa da casa da tia? Ah, não. Mas é claro que não. Ele não quer nada com nada. Ele nem veio para o enterro da própria mãe. Imagina. E sabe o que o cínico me disse? Já me contou, meu amor. Pois eu vou contar de novo. Ai, mas que dó. Que bom que você já está cuidando de tudo. Claro, a casa já está no nome dele. Bom, mas ainda temos a outra casa, não é? Temos. Mas é claro que nós temos. Vai chegar um momento nessa história que o teu maridinho aqui vai ter que te ajudar. Espero que esse momento chegue logo. Por que não me ajudou com o velório? Com o atestado de óbito? Com o enterro? Ah, isso sim. Porque a velha não quis ser cremada. Queria um enterro. Não reclama, mulher. Para de reclamar. Tudo isso é só o começo e você já está desistindo. Aham, tá. De agora em diante, você tem que se tornar indispensável para a Dona Inês. Ser o braço direito dela. Você tem que se tornar praticamente a filha dela. É, ou a babá. A babá, a empregadinha, a enfermeira, seja lá o que for. Ai, chega com seus conselhos, Mário. Se é assim tão bom para dar conselhos, pensa no que pode me ajudar. Me solta. Se afaste do corpo, senhora. Coloque as mãos na cabeça. Está chorando, Rosa. Eu não acredito. Está mentindo, eu sei. E sem dúvida. Me emocionou. Me usou. Mas a realidade é que parecia que éramos amigas. Ai, a imaginação também nos mostra mentiras. Mas não quando você está morta. A morte te obriga a olhar de frente para o que foi a sua vida. Entra, Rosa. A porta está aberta. Vou deixar uma gelatina na geladeira para quando a gente voltar. Por que você deixa a porta aberta? Esperança. Pensei que era Rosa. E se fosse um ladrão? Ah, eu tenho meu revólver. Que revólver? Ah, não brinquem nisso. Eu estou brincando do meu pai. E muito bom, por sinal. Ah, do seu pai. Faça-lhe um favor. Mas é claro. Bom, se era do seu pai, deve estar mais enferrujada do que você e eu, Judas. Deve estar mesmo, eu concordo. Mas ainda dá um bom susto, se dá. E onde você vai assim toda arrumada? Você viu? Está gatíssima. Ficou lindo. Quem cortou meu cabelo foi Rosinha. Mudou a cor. Ficou bom, não foi? Ficou muito bom. Moderno. A Rosinha é? Não sabe como nos damos bem. Somos muito amigas. É? É, somos praticamente irmãs. Ai, Eunice. Faz só um mês que a Ana Maria morreu e você já tem outra irmã. Ah, é que você continua. De onde? A vida continua e jeito de falar. É que você não sabe o quanto ela me ajuda. Cuida de mim, se preocupa comigo, pede conselhos. Não está nada bem com o marido, coitadinha. Por isso, por isso eu vou pular no meu testamento e vou deixar esta casa para ela. Eu estou esperando ela chegar até irmos ao cartório. Mas o que é isso? Ficou louca? Sim. Há quanto tempo você conhece a Rosinha? Não importa. Não, é claro que importa. Sim, importa. Desculpa, mas você não pode nomear uma herdeira assim, sem mais nem menos. Ah, você quer que eu deixe a minha casa para você? Nada disso? Não me insulte. Você tinha dito que ia deixar a casa para a Ana Maria. Depois para o padre, para os pobres, para a paróquia. E agora é a vez dessa moça. Sabe-se lá que moça é essa? Olá, olá, meninas. A moça chegou. Rosinha. Como está, minha rainha? Como você está bonita em mim mesmo. É verdade, não é? Você me deixou linda. Olá, Esperança. E, Rosinha, como está? Você sempre está ligante. Esperança, eu estava falando de você. Isso, é verdade. E o que ela estava falando, hein? Você sempre está um direto. Eu vou pôr a gelatina na geladeira. Não, 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 não. Pode deixar, não, não. Isso é muito pesado. Obrigada, obrigada. Não, por favor. Está com uma cara boa. Obrigada. Rosinha. Polegar direito. Esquerdo, por favor. Nada do que você me disse era verdade. Certo? Tudo era parte de um plano, não? Ai, estou cansada. Como foi, fofinha? Mais respeito, por favor, hein? Fofinha, não. Está falando com uma herdeira. Rosa Domingues Herdeira. Meus parabéns, princesa. Ela já ligou duas vezes. Ela quem? Dona Inês, quem mais? Dona Inês? Mas acabei de deixar aquela velha na casa dela. Duas vezes ela já ligou. Quer falar com você. O que foi que ela disse? Está passando mal, quer alguma coisa? Não conte com essa sorte. Anda, corre. Ela está te esperando. Tá bom, já vou. O que está te segurando? Ai, aquela velha bruxa. Inês? Inêsinha, tudo bem? Ah, muito bem. Vem, vamos passear um pouco, hein? É que o Mário me disse que você tinha ligado duas vezes. Ai, fiquei preocupada. Mas não tem com o que se preocupar. Só queria que viesse a andar comigo um pouquinho. Anda. Bom, muito obrigada. Mas como passamos todo dia juntas no cartório, eu pensei que... O quê? Que eu não ia querer te ver mais? Eu vou querer te ver todos os dias. A menos que você não queira. Claro, já que eu estou na minha casa. Anda, vamos andar um pouco. Daqui a pouco começa a novela. Você assiste comigo, não assiste? Ah, novela? Na sua futura casa. Não, esse look está fora da estação. Eu vou mudar. Alô? Você não vai se arrepender. Quem é? A dona Inês. É com licença. O que foi, Inês? O quê? Não, Inês. Não são esses que você tem que tomar agora. São os da manhã. Como tomou os sublinguais? Ai, não. Eu vou para aí. Por favor, tome os comprimidos, minha querida. Tomar agora? Três? Isso, três. Ótimo, muito bem. Te vejo mais tarde. Sim. Ah, eu paguei a luz, o telefone e o cartão. Aqui estão os recibos e o troco, tá bom? O que seria de mim ser você, querida? Te amo. Até mais. Vem logo. Por favor, vem logo. Não encontro, Rosa. Eu não sei onde estão. Ai, pelo amor de Deus, Inês. Os remédios estão aqui, na gaveta de sempre. Foi para isso que você me chamou aqui? Toma, segura. Alô, estética, Rosy? Mônica. Ah, dona Inês. Escuta, por acaso, Rosa? Não está aqui. Quer deixar algum recado? Ele não sabe se vai voltar. Posso lhe ajudar em alguma coisa? Obrigada. Até logo. Vamos começar o tratamento. Eu acho que podemos fazer isso. O seu trabalho, como sempre, está ótimo. Ai, Mike e Angela, obrigada. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Que Deus o abençoe. Nos vemos na semana que vem. Ai, olha esse aqui. Não sei o que você acha. Muito bonito. Quer dizer que mandou dizer que não estava. Ai, Inês, eu acabei de chegar. Agora sim, descobri quem você é, na verdade. Passou por minha amiga para ficar com a minha casa e só para manter as aparências. Fingiu se preocupar comigo por uns dias. Mas quando viu que estava tudo certo, desapareceu. Você pensou, ela me põe no testamento dela. Eu adulo um pouco a velha, não é? Você é uma hipócrita. Uma hipócrita e uma interesseira. Ai, o que é isso, minha querida? Aqui não é lugar. Vamos na sala lá atrás e você se acalma. Ai, para quem me acalmar? Para as suas clientes não ficarem sabendo a classe de bicho que você é. Moni, cuida da senhora Lopes, por favor. Tá, vem cá. Me larga. Bom, você está louca, né? O que deu em você? Eu estou trabalhando, Inês. E para que trabalhar? Vai herdar a minha casa, não é? Escuta aqui, quer saber? Faça o que quiser com essa casa. Se pensa que sou uma interesseira, faça o que te der na telha. Eu não te aguento mais. Agora não me aguenta mais. E o que eu tenho de deixar de herança para você me aguentar? Se eu tiver que aguentar você, você não precisa me deixar herança nenhuma, porque você é insuportável. Ninguém te aguenta. Aquela velha tal esperança não suporta você e tua irmã te odia. Não fale assim da minha irmã. Ela não era como você. Vai para o inferno. Eu não tenho nada para falar com você, entendeu? Estou vindo do cartório. Vou mudar o meu testamento. Já falei com o advogado para quem mude. Vou deixar a casa para o padre Luiz, para fazer lá um asilo para crianças de rua. Tratou-me como me tratou, não é? Pois é, então você vai ficar sem nada. Escuta uma coisa. Você viu como chegou aqui? Podemos conversar. Eu não tenho nada para falar com você. Vai trabalhar. Estão te esperando. Ou você se importa muito com o testamento? Não, não. Não é isso, querida. O testamento não me importa. Ah, então que bom. Ai, minha querida, por favor. Vamos conversar. Nós duas não temos por que brigar assim. Se quiser me tirar do testamento, tira. Não me importa. Se você quer conversar, vá lá em casa à noite. Estou te esperando. Tenente Moran, já recebeu as informações para comparar as impressões digitais? Estou tomando as providências, doutor. Senhora Dominguez, quando a senhora nos ligou, contou que dois homens entraram à força e as atacaram. Sim, eles entraram à força. Mas acontece que nenhuma fechadura foi forçada? Ai, olha, eu não sei. Eu fui amarrada. Me permite ver os seus pulsos, por favor? E também me chutaram. Onde? Ali, no chão. Não, não, me desculpe. Estava me referindo a qual parte do corpo? Doutora? Sim? Além da contusão que matou a vítima, verificamos uma grande lesão no lóbulo direito. Tem uma semana ou dez dias, aproximadamente. Sabe alguma coisa sobre a lesão? Não. Não. Doutora? Sim? Encontramos este revólver em uma gaveta do quarto da vítima. Tem as impressões digitais de duas pessoas. da própria senhora Omeieiras e da senhora Domingues. Olha só, que milagre. Pensei que não ia vir. Ai, não comece, Inês. Não quero que fiquemos de mal. Não, não estamos de mal. Simplesmente não estamos. Vou ver o noticiário. O que você tem, como? Nada. Como nada? Olha como você está. Ah, eu estou com muita dor nas costas. Ai, deixa eu ver, minha santa. Vou te fazer uma massagemzinha, anda. Como nos tempos que você gostava de mim. Vai te fazer muito bem. Amanhã você vai estar melhor. Amanhã vou estar morta. Ah, não. Mas o ruim não quebra. Mas eu sim vou morrer. Claro. Todos nós vamos morrer algum dia, Inês. Você tem razão. Ah, para. Quanto tempo mais você vai ficar assim comigo? Ah, não vai falar comigo? Tudo bem. Rosa? Rosa? Ah, agora você fala. Se todos nós vamos morrer, por que nós não morremos juntas de uma vez? Sente medo, não é? Inês, o que está fazendo? Inês, larga isso, por favor. Você é uma pobre de uma infeliz. Não passa de uma covarde. E sabe o que mais? Agote não é para os covardes. Eu sim posso morrer. Olha, olha. Está louca, Inês. Me dá essa maldita arma. Para quê? Para que quer que eu te dê um revolver? O que vai fazer com ele? Vai me matar? Vai me matar? Você? Não se mexa. Não chega perto, porque eu te mato. É isso que você quer, não é? Você quer que eu me mate. Pois é, então eu me mato. Escuta, Inês, minha rainha louca. Você está me deixando assustada. Me dá essa arma. Sua velha louca. Você ficou completamente louca. Mas louca e tudo vai ter que me aguentar. Porque senão você vai ficar sem nada. O tabelião me disse que eu avisasse, que pensasse bem. E quando estivesse segura, falasse com ele. E sabe o que? Eu já pensei. E vou falar com ele amanhã mesmo. Cala a boca. Eu não me importo com a sua casa. Essa sua maldita casa. E suas malditas coisas. Sai daqui, sai daqui. Eu chamo a polícia desgraçada. Ordinária. Mota de pobre. Você fica calada. Obrigada. Senhora Domingues. A senhora a golpeou com a coronha do revólver? Sim. Mas ela me ameaçou primeiro. O revólver estava descarregado. Isso eu não podia saber, não acha? E quando ocorreu o incidente? Foi... Há uns cinco ou seis dias. Cinco ou seis dias. E o que fez depois? Fui para minha casa... E falei com meu marido. E... Ele me fez ver como havia... Me comportado mal com Dona Inês. E ele disse para eu voltar e pedir desculpas. E... E foi o que eu fiz. Estúpida. Você é uma imbecil. Só você mesmo podia pensar em bater numa velha. Agora sim ela vai te mandar para o inferno e você vai viver numa pior. Pois ela que me mande para onde quiser. Eu estou me lixando para aquela casa. Você tem que voltar lá e pedir desculpas. Por quê? Tem que pedir desculpas. Pedir que ela ajude você. Vai me ajudar em quê? Em quê? Ai! Ai, maldito! Diz que eu te bati. Vai dizer para ela que tem um marido violento. E por isso, quer ficar na casa dela por uns dias. Não! Vai contar para ela como o parasita do teu marido deixou você. O frouxo, sem vergonha, entendeu? Olha aqui. Eu disse que ia chegar o momento nesta história. Que o teu marido ia ser indispensável. Não! Estúpida! Me contou que tinha problemas com o mar e o marido. Que eu era amiga dela. Que era a única que podia ajudar. E que queria ficar comigo. Uma vez mais, você me contou tudo o que eu queria escutar. Será que a única coisa que queremos escutar são mentiras? Ai, meu Deus! Eu juro que a casa não me importa. Não me importa que você me tire do testamento nem nada. A única coisa que eu quero é que a gente volte a ser amigas, Inês. Que verdade. É verdade que não se importa. Não importa o seu carinho. Isso é tudo, Inês. Não se preocupe. Não se preocupe. Rosinha! Rosinha, já começou o noticiário. Rosinha! Boa noite. O nosso programa hoje está cheio de atrações impedidas. Se você não sair daí... Mário. Eu não aguento mais essa velha louca. Eu não suporto. Estou cinco dias aqui dentro, trancada. E a velha grita o dia todo. Não me deixa sozinha nem um minuto. Faça só ou faça só. Suíça! Nem pense em sair daí, entendeu? Depois da briga que você teve com a velha... Você tem que ficar aí bem contentinha! Se não quiser que ela tire você do testamento! Você não está entendendo, Mário. Ai, tem que aguentar, caramba! O que foi? Ai, Inês. Não é só o que aconteceu. Desculpe, minha vida. Foi um acidente. Tá, eu já limpo. Não se preocupe. Eu vou pegar um pano e... Não, 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 não. Vai ter que lavar com uma escova, senão o leite azeda. Ai, que chato. Bendito seja Deus que eu tenho você. Você é um anjinho. Não há previsão de pano para ver o vento de chuva. A não ser que um dia da tarde, onde algumas flores carregadas poderão realmente trazer algum período de chuva. Mas não apenas para a noite. Senhora Domingues, não há indícios nem provas que tenha entrado algum homem à força e tenha atacado você e nem a senhora Inês. Também não há indícios de que você tenha sido algemada e muito menos agredida. O que temos, sim, são fortes indícios de que você agrediu a senhora Inês com a coronha de um revólver. Suas impressões digitais estão em toda a parte. Doutor Trevo? Quando se bate numa cabeça com muita força, especialmente na zona occipital, as veias não se rompem. Elas estouram devido à pressão existente entre o crânio e o cérebro. Então, o sangue acaba saindo em formato de aerosol, produzindo manchas bastante similares às que a senhora tem no seu rosto e na sua blusa. Senhora Domingues, nos diga o que aconteceu aqui. Inês, querida! Por que você trancou a porta? O Padre Luiz me botou medo. Foi ver o Padre Luiz? Eu avisei que ia vê-lo. Eu não me lembro. E onde você esteve? Trabalhando, como sempre. Que estranho, porque eu liguei no salão e a Mônica me disse que você passou mal, que tinha ido para casa para que o seu marido cuidasse de você. Está me espionando, Inês? Eu? Por que diz isso? Como posso espionar uma amiga? Fiquei preocupada que esse homem abusasse de você. Só isso. Desculpe, minha querida. Desculpe não ter contado. Não tem que me contar tudo. Justamente disso eu estava falando com o Padre Luiz. Quer um café? Não, obrigada. O Padre diz que onde há confiança, há prudência. E eu respondi, ah, sim, pois você deveria confiar mais em mim e aceitar os meus conselhos. Ah, então quer dizer que agora você dá conselhos ao Padre, né? Claro. Digo como deve investir seu dinheiro, por exemplo, para que no dia de amanhã possa fazer a manutenção da casa ou vendê-la e fazer algo maior usando o terreno. Assim vou me sentir bem, porque escutam a gente, precisam da gente e eu sei que quando eu morrer vou poder continuar ajudando aos necessitados. É, espera aí, espera. Deixa eu entender, deixa eu entender. Que história é essa de reformar ou vender a casa? Qual casa você vai vender? Mas esta aqui, naturalmente, qual outra? Cansei das mentiras dela. Das dela e das minhas e... não consegui me controlar. Eu... eu quis abrir a cabeça dela para tirar todas aquelas mentiras mentiras de lá de dentro. Sim. Minha Inês, querida. Mas esta casa não é... Do Padre Luiz. Claro que é do Padre Luiz. E da paróquia. Mas você me disse que não tinha mudado o testamento, minha rainha. E você me disse que não se importava, que estava comigo porque era minha amiga. Parece que nós duas mentimos, não é? Você para ficar com minha casa. E eu... Você para ter uma empregada. Uma criada a seu serviço 24 horas. Uma empregada. Uma escrava sem escrúpulos. Uma escrava cheia de cobiça e sem dignidade. Dignidade. Sim, Rosa. Sem dignidade. Uma pessoa baixa, miserável. Capaz de lamber o chão por onde piso. E tudo por quê? Por uma casa velha. Se eu não tenho dignidade, você não tem coração. É uma velha maldita, horrível, manipuladora. E você é uma cobra, é um escorpião. Isso vai te custar muito caro, Inês, eu juro. Vai me matar? Você não tem estômago. Anda, mata. Para mim, a morte seria uma libertação. Mas para você... Cala a boca. Mas para você, você não tem outra saída do que ver a vida passar através das janelas de um salão de beleza de subúrbio. Cala a boca, Inês. Para você, não existe nada mais que eu nada, nada. Cala a boca. Cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca, cala a boca. Rosa Domingues foi condenada a 20 anos de prisão por homicídio simples com agravante de atos de raiva e deslealdade. Sairá em liberdade no ano de 2027. O marido, Mário Domingues, solicitou divórcio e nunca foi visitá-la na prisão. Uma corrida, Mário Domingues, det